Olá, valorização da cultura afro-brasileira. O presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues, tomou posse hoje. A cerimônia foi no Palácio Itamaraty, aqui em Brasília, e contou com a participação de autoridades governamentais, artistas, lideranças do movimento negro, corpo diplomático de países africanos e comunidades de terreiro. A Fundação Palmares atua para preservar e promover a influência negra na formação da sociedade brasileira. Após seis dias de trabalho na Europa, o presidente Lula está de volta ao Brasil. E hoje, estampa a capa do jornal espanhol El País, trazendo um apelo pelo fim da guerra e a ampliação do diálogo entre as nações. Vitória da enfermagem. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que garante verba de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o Piso Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, além de parteiras. A proposta foi enviada pelo governo federal. A medida atende uma demanda histórica da categoria. E agora, só falta a assinatura do presidente Lula. Esses foram os destaques do Ponto Gov de hoje. A gente volta amanhã. Até lá, sigam conosco nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho